Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Natan O que que acontece rapaziada? Ele estava fazendo um show E uma fã foi tentar subir no palco E quando ela foi tentar ali o segurança tentou lhe impedir E ela acabou caindo e sangrou bastante Onde foi levada para o hospital desmaiada E caso vem repercutindo nas redes sociais E a assessoria de Natan emite nota E eu vou falar para você tudo o que realmente está acontecendo E o que aconteceu Mas nesse meu ideal conteúdo eu gostaria de falar aqui para vocês Do cantor Dani Mídia Ele que vem circulando nas redes sociais Porque ele lançou um CD no Brega E vem chamando muita atenção Isso porque ele regravou algumas músicas de forró Que fizeram sucesso aí nas antigas No ritmo do Ceres também Que a rocha ali saiu muito interessante Inclusive ele gravou a música disco voador Que foi um sucesso aí na época que o Wesley Safadão Cantava na Garota Safada E as pessoas gostaram bastante E eu resolvi mostrar aqui um trechinho para vocês Pois é rapaziada Esse é o novo projeto aí do cantor Dani Mídia Vale muito a pena conferir esse álbum dele Está disponível em todas as plataformas digitais Mas eu vou deixar o link aqui do Youtube Para você ir lá e conferir, beleza? Como eu falei para vocês, vamos falar sobre o cantor Natan Um assunto que vem chamando muita atenção nas redes sociais E gera também um questionamento Será que é certo os fãs na hora que estão ali na euforia De ver os seus ídolos tentar subir no palco? Pois é, um caso meio que digamos que nós vimos constantemente Aí aconteceu nesse último fim de semana com o cantor Natan Na cidade de União dos Palmares Isso porque o cantor estava cantando ali normalmente Como é de costume E uma fã foi tentar subir no palco E quando ela foi tentar, o segurança foi tentar lhe impedir ali Até porque para ela não ser queimada ali pelos locais Que saiu fogos e tudo mais E quando ele foi impedir ali, ela foi lá e caiu Onde ela foi para o hospital desmaiada E acabou aí tendo sangrando e tudo mais Esse caso vem tomando grandes repercussões Eu vejo alguns sites veiculando a notícia E meio que a gente tem que passar com transparência e responsabilidade Até porque isso pode custar aí O trabalho do segurança Onde as pessoas vão totalmente em cima Até porque o trabalho do segurança é aquele Eu mesmo particularmente, eu tenho um curso de vigilante E eu sei muito bem como é que funcionam essas coisas Mas primeiramente eu vou ler aqui para vocês Um trechinho da reportagem que saiu lá no site do Metrópolis Para eu mostrar para vocês as imagens que estão circulando E também a menina sangrando sendo levada para o hospital Segurança de Natanzinho acusada de empurrar fã e equipe emite nota Um segurança do cantor Natanzinho está sendo acusada de empurrar uma fã Após ela invadir o palco do cantor nesse sábado 15 Em União dos Palmares em Alagoas A assessoria de imprensa do cantor emite uma nota A coluna leu dia sobre o ocorrido De acordo com o perfil União Polêmico Que publicou o vídeo em primeira mão No Instagram esta fã de Natanzinho ficou desmaiada Teve de ser levada às pressas ao Hospital Regional da Mata Localizada na cidade Na noite do dia 14 durante um show em União dos Palmares em Alagoas Ocorreu um acidente com um afã ao tentar subir no palco E serviu para uma importante alerta O desejo de estar próximo aos artistas em alguns momentos pode causar riscos O palco é seguro para quem está trabalhando e sabe todos os pontos sensíveis Projetado para ser um ambiente seguro A sinalização é toda feita no piso Tentar subir apoiando as mãos no chão não é o recomendado Agora eu vou mostrar para vocês o momento em que a menina Ela tenta subir no palco ali Meio que o segurança foi afastar e aconteceu todo esse acidente Pois é rapaziada, como vocês viram aí É essas imagens que estão circulando nas redes sociais Mas antes do meu dia eu continuar aqui lendo a matéria E mostrar para vocês a nota em que a assessoria de Natan emitiu Eu gostaria de fazer uma pergunta para você O que é que você achou desse segurança aí de Natanzinho Ao tentar tirar essa fã do palco Qual a sua opinião sobre esse caso? Deixa aqui embaixo nos comentários E após tudo isso acontecer aí Está circulando de um vídeo onde uma mulher ali Ela começa a gravar a menina dentro da ambulância Sendo levada para o hospital Onde supostamente ela está sangrando E supostamente também foi ali O que ocasionou todo o sangramento e o desmaio Foi na hora ali que o segurança foi afastar do palco Supostamente, tá gente? Eu não estou afirmando nada Até porque eu não estava no local do show Quem estava no local, quem estava aí acompanhando o show Deixe aqui nos comentários se presenciou alguma coisa Enfim, vejam aí o momento que a menina está sendo levada para o hospital Olha aqui A situação Que o segurança do Natanzinho Deixou a mulher do meu sobrinho Só porque ela ia subir para tirar uma foto com ele Ele fez isso com ela Estou indo Estou na ambulância Indo para o hospital Pois é rapaziada Como vocês viram aí Essa mulher que está gravando Ela está bastante eufórica com a situação E fazendo aí Essas acusações Onde segunda mesma partiu aí Do segurança do cantor Natan E continuando aqui A matéria Léo Dias Fala mais algumas coisas E no mais O mais importante da matéria Que eu vou ler para vocês aqui Desde quando soube do ocorrido com a fã Tanto Natan Quanto a Vibe Estão empenhados em localizá-la E se coloca à disposição Para ajudar no que for necessário Ou seja Desde quando Natan E sobre desse ocorrido com a fã Ele se disponibilizou A ajudar Tanto ele Como a sua produtora Que é a Vibe De Xande Avião Como vocês sabem E ainda continuando Fala assim Natan só tomou conhecimento De que ela teria se machucado No dia de hoje As imagens que estão circulando São bem claras Em mostrar A tentativa de ajudá-la E devido às condições Isso não foi possível O cantor lamenta Profundamente o ocorrido E aproveita para Reiterar Que o palco É um ambiente de trabalho E é perigoso Onde há risco De choque Queimaduras Ou até mesmo De cair E se machucar Como foi o caso Por isso Somente pessoas autorizadas Devem ter acesso A eles Pedimos aos fãs Que não subam Nos palcos Visando a segurança E o bem-estar De todos Foi isso aqui Que Natan acabou Revelando A coluna Leo Dias Mas é uma questão Meio complicada Até porque eu mesmo Acho que No meu local No meu lugar De fã Eu não faria isso Mas também Fica esse alerta Que Natan falou Gente Pelo amor de Deus Palco Como mesmo Natan falou nas falas Palco é o local De trabalho do cantor Ali Então acho que assim Não é porque o cara Está cantando O cara tem que subir No palco Ali Tem que respeitar sim E outra coisa também Que o palco É um negócio ali Que é muito perigoso Que nem essa menina Que foi subir ali Caiu de uma estrutura De quase 2 metros E se machucou Ou seja Muitas das vezes Nós estamos vendo Isso aí constantemente Pessoas que são fãs De ser tentam subir No palco ali Meio que de tomar Um choque Morrer e tudo mais Mas enfim A baseada desse vídeo O que é que vocês acharam De tudo isso Deixe aqui embaixo Nos comentários Se o seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você nascer até aqui Eu espero você No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau